Música Mesmo que todo o meu ser transformasse, não vou Para falar do que sinto no meu coração Não poderia expressar a grandeza do amor Que encontrei em Jesus, o autor do perdão Pelo vale da morte eu andei Num deserto perdido e sem mim Muitas vezes de angústia chorei Sem a paz e o amor de Jesus Minha alma triste e vagabla sem ter direção Qual uma ovelha perdida a peregrinar Até que um dia em Jesus encontrei salvação Na sombra da tua cruz Pude então me abrigar Pelo vale da morte eu andei Num deserto perdido e sem mim Muitas vezes de angústia chorei Sem a paz e o amor de Jesus Hoje eu trago a esperança no eterno por fim Lá no repouso dos santos Eu irei descansar Esquecerei dos labores que aqui conheci Junto ao peregrino Junto ao peregrino de Deus Junto ao peregrino de Deus Quero sempre cantar Pelo vale da morte eu andei Num deserto perdido e sem mim Muitas vezes de angústia chorei Sem a paz e o amor de Jesus Pelo vale da morte eu andei Pelo vale da morte eu andei Num deserto perdido e sem mim Num deserto perdido e sem mim Muitas vezes de angústia chorei Sem a paz e o amor de Jesus Pelo vale da morte eu andei Pelo vale da morte eu andei Num deserto perdido e sem luz Muitas vezes de angústia eu chorei Sem a paz e o amor de Jesus Muitas vezes de angústia